Uma ótima noite pra vocês, ouvintes! Eu sou o David Cervásio, ousado, ousado me dar brilho a essa entrevista. Com o que vamos conversar, David? Ai, gente, eu tô até nevoso. Ai, eu tô nevosíssima. Ele é carnavalista, é coreógrafo, comentarista de carnaval, é o Milton Funha. Oh, coisinha, não me tinha do mar. Oh, coisinha, não me tinha do mar. É sucesso por onde passa. Formado em psicologia, fez mestrado e doutorado na UFRJ. Seja na TV ou na internet, Milton conquista a atenção das pessoas por onde está passando e por o que ele diz. Ele é um sucesso, menino. TV, internet, carnaval, um escândalo. Seja sobre enredo nas escolas de samba, ousado, seja todo dia de manhã quando eu me acordo e vou escutar aquela voz maravilhosa do Milton. Faz naquelas poemas, naquelas mensagens. Aquilo me toca, David. Faz eu refletir sobre a vida e sobre o amor. Oh, Deus Atlas, hein? Meu Deus. Boa noite, Milton Cunha. Boa noite, Sebastião. Me recuso a participar deste programa com este personagem ousado que está tentando roubar a minha cena. Então, não aceito. Então, quero dizer que eu sou ousadíssimo. Eu vou acabar com a cara desse ousado aqui na frente de todo mundo. Meu Deus. Não diga isso, Milton. Não diga nessa hora. Ele já sumiu. Passou uma semana sumida. Menino, o ousado botou chapéu brilhoso, blusa brilhosa, óculos. Ele está querendo acabar comigo, mas ele que me aguarde, meu amor. Aí eu vi, eu não vejo a hora. Milton, em qual momento você percebeu que o carnaval era sua paixão e assim começou a dedicar sobre essa cultura? O carnaval, ele é uma linguagem de expressão do povo. Então, desde criança, eu experimentei a questão do preconceito, a questão do olhar discriminador. Então, desde criança, eu sei exatamente o que é você ser uma figura lateral, uma figura colocada para esse canteio. Porque eu era a criança problema, entre aspas. Eu era a criança gay, a criança muito pintosa, a criança esquisita. Então, quando eu venho para o Rio para tentar a carreira artística, uma das coisas com as quais eu me identifico é com a quadra da escola de samba. Por quê? Porque lá é o lugar do excluído. Então, os negros, os pobres, os lutadores que moram em barracos, eles têm no samba, na escola de samba, no carnaval, essa possibilidade de expressão. E aí eu disse, nossa, meu povo, olha o meu povo aqui que aguenta o tranco da luta, da discriminação. Então, o carnaval, ele para mim é esse território onde nós, os lutadores, nós, os esquisitos, a gente tem a chance de fazer a expressão artística. Então, compositores de morro, ritmistas de vielas da favela, cantores, porta-bandeira, passistas, é tudo um bando de gente igual a mim. São pessoas que são muito discriminadas e que lutam para se impor artisticamente. Então, eu disse, nossa, a escola de samba é a minha cara. É a tua cara. Ô, Milton, quando você começou a sua carreira de carnavalesco, foi em 94, né? Na Beija-Flor, isso, com o enredo Margaret Me, a Dama das Bromelhas. Como foi a escolha desse enredo, bicha? E como foi que você defendesse esse enredo na Beija-Flor? Como é que foi? Foi um desafio, né? Então, eu dormi, eu dormi psicólogo e acordei carnavalesco da Beija-Flor, de Nilópolis. Então, tem uma coisa assim, Milton, você deu sorte, você estava preparado muito. Então, a carreira da gente é quando a oportunidade encontra a tua tenacidade, né? Então, como eu vim de Belém do Pará, no pau de arara, no ônibus, quatro dias de viagem, cem reais no bolso, para mim, eu não tinha o plano B. Ou eu trabalhava, ou eu trabalhava, né? Porque não tinha como de arranjar dinheiro se não fosse trabalhando. Isso era 82, quando eu vim de Belém do Pará para cá, para o Rio. Em 93, eu já tinha confecção de moda. Eu trabalhava com moda dez anos. De 82 até 93, eu construí a minha vida. E aí, eu já estava direitinho, em 93, já trabalhando com uma fábrica de roupas. E aí, o Anísio da Beija-Flor disse, Milton, você tem algum enredo para a escola de samba? Eu digo, não, Anísio, eu não quero ser carnavalesco, eu quero ser diretor de ópera, de balé, de teatro. Ele riu e disse, mas se tu fosses dirigir uma ópera, um balé, tu farias sobre o quê? Digo, Anísio, sobre a vida de uma pintora, de uma botânica inglesa. A história dela é linda, porque ela pinta flores em Londres, 1940, e aí ela ouve falar das bromélias da floresta amazônica, e ela vem morar com os Yanomamis. Então, a história da Margarete Mee é uma epopeia na selva, belíssima, porque ela é muito branca, olho azul, loura. Ela se joga com tudo para vir morar com os indígenas do norte do Brasil. Então, me interessava muito o encontro das culturas. A Inglaterra, a Kilgarden, a rainha Elizabeth dando para ela a honra do Império Britânico, a honra ao mérito. Então, era uma história que fundia a minha infância na floresta com os índios, o cocá e a beleza da floresta amazônica. Eu me lembro do verde exuberante das flores, dos pássaros. Então, isso tudo me interessava, e aí eu fiz o primeiro carnaval sobre Margarete Mee, a Dama das Bromélias. Foi um sucesso, ganhei estandarte de ouro de melhor fantasia, as canoas indígenas. Tirei nota 10 em enredo, ficamos em quinto lugar. Então, foi um sucesso, porque eu nunca tinha feito nem bloco de sujo. Então, para mim, foi uma prova de fogo e deu certo. Arrasou! Deu nome na avenida, né? Ah, queridinha! Tal foi o sucesso do primeiro, que aí ele já me perguntou, Milton, agora nós vamos fazer o quê? Aí eu falei, ah, Anísio, eu quero fazer a vida da cantora de ópera Bidu Sayão. Uma senhora de 96 anos, morava no norte dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá. E aí, o meu segundo carnaval é a grande cantora de ópera Bidu Sayão. Trouxe ela para o Rio de Janeiro, ela desfilou comigo e, em seguida, ela faleceu. Aos 98 anos, a grande diva da ópera brasileira, o enredo chamava-se Bidu Sayão e o Canto de Cristal. É testa, é luz, é coro, é policia, é diva internacional, deixe para o suje ela, Bidu Sayão, sacudindo a passarela. Quanto emoção que a minha beija-flor vem aplaudir, Paquianas e o Paraní, deixe para o suje ela, Bidu Sayão. Eu fiz quatro carnavais na beija-flor, fiz mais um sobre o fóssil da Serra da Capivara, no Piauí. Foi logo depois de Bidu Sayão. Depois, eu fiz meu último carnaval na beija-flor sobre as festas do ano no Brasil, tipo Réveillon, Dia das Mães, Natal, Halloween, Dia das Crianças e tal. E aí saí da beija-flor e fui fazer carreira nas demais escolas do carnaval do Rio de Janeiro. Ô Milton, você critica os enredos muito americanizados, que não exploram a cultura brasileira, que não acabam enaltecendo em algumas características, alguns foram campeões, né? Então, por que você faz essa crítica, esses enredos muito americanizados? Então, tem que explorar mais a cultura brasileira, é isso? Então, eu acho que a procissão, a procissão da escola de samba, ela é uma procissão genuinamente negra, genuinamente brasileira, e cantando e dançando, a escola de samba vai narrando grandes histórias do povo do Brasil. Então, eu não acho que ali seja lugar para estrangeirismos, eu não acho que ali seja lugar para você elogiar os demais em detrimento da cultura nacional. Eu acho que você pode fazer pontes, pontes de brasilidade que nos levem a pensar algumas relações. Agora, transformar aquilo ali numa Broadway, num cirque de soleio, eu não gosto. Eu acho que ali é espaço para passista, para o samba no pé do povo pobre, carioca, de comunidade. Então, eu acho que na hora que você traz, por exemplo, enredos que o povo está cantando e não está entendendo o que é aquilo, eu acho que fica muito distante do coração deles. Eu acho que a comunidade não sabe o que está acontecendo. Ao contrário, quando, por exemplo, o Império Serrano canta Dona Ivone Lara, quando Mocidade Independente canta Elza Soares, é tudo muito próximo. São as pessoas que nasceram ali e que conheceram a Elza, conheceram a Ivone Lara. Por exemplo, a Grande Rio. A Grande Rio está agora numa volta a Caxias. Então, esse ano que passou, eles fizeram Tata Londirá, a história do pai de santo Joãozinho da Gomeia. Então, as pessoas da Grande Rio sabem quem é o Joãozinho da Gomeia. Então, muito francamente, o desfile da Marquês de Sapucaí é para, quem sabe, falar o português. Então, eu não acho que seja lugar para turista desfilar. Acho que o turista deve sentar na plateia e aplaudir, aplaudir o povo brasileiro. Então, eu acho que o desfile é lugar de quem sabe o que está cantando, sabe o que está fazendo. E o japonês, o americano, que sente na plateia e aplauda, porque não dá para abrir espaço. No máximo, o gringo pode estar convidado para desfilar em cima de uma alegoria. Mas é melhor a gente manter a brasilidade. Por exemplo, a última grande campeã, antes da pandemia, foi a Viradouro, cantando as mulheres da Lagoa de Itapuã e aí as ganhadeiras. Então, isso é muito legal, porque a comunidade de Iniferoi bateu o olho naquela história daquelas mulheres que, desde 1800, vendem peixe, água, lavam roupa e imediatamente se identificou. Então, sim, eu acho que a Marquês de Sapucaí não é lugar para americanizações, nem afrancesamentos, nem britânicos. Eu acho que é território brasileiro. Milton, olha, me dá um ciricutico assim, quando está na apuração das escolas. Ah, eu adoro. Aí a apresentadora fala assim, Milton, quais são as três escolas? Ah, ele sempre acerta, as três colocadas. Aí quando Milton fala, mocidade, dependente de Padre Miguel. Ela é mocidade. Eu sou mangueira. O Sebastião, tu é? O Sebastião é mocidade? É mocidade. Eu sou mangueirense. E ela tem que ser mangueira. E tu? Eu sou mangueira. Adoro quando ela entra. Olha, ousado adora ver a mangueira entrar. Ah, eu adoro. Adoro. Meu ponto, meu ponto. Milton, na sua opinião, quais carnavalescos estão em destaque hoje, né? No Rio de Janeiro e em São Paulo. Nomes que podem chegar a ser grandes vencedores, como a professora Rosa Magalhães. Ah, entrevistamos ela. Entrevistamos a Rosa Magalhães também. Também o Lousado. E agora voltou para a Imperatriz Leopoldinense, né? Rosa Magalhães retorna a Imperatriz. Então, vai dar o maior caldo esse, e o enredo é lindo, sobre Arlindo Rodrigues, que foi professor dela. Olha, tem agora uma geração de carnavalescos, de dez anos para cá, começou a pipocar estudiosos, meninos de 20, 30 anos, que vieram se preparando nas universidades e que são antropólogos, sociólogos, artistas plásticos. Então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês é que eu acho que essa geração é muito preparada culturalmente. Eles têm uma visão grande, boa, da relevância cultural que o desfile da escola de samba tem para reafirmar as raízes brasileiras. Então, o que me agrada é que é uma gente culturalmente preparada, mas que sabe da importância da participação do povo. Então, ao mesmo tempo que esses seis, sete, oito novos carnavalescos, eles têm essa visão bacana de terem estudado na universidade, mas eles têm uma pegada popular muito grande. Então, assim, a estrela deles é o Leandro Vieira, da Mangueira, que já ganhou dois campeonatos. Então, ele é uma estrela muito legal. Agora, correndo por fora, você tem ali os dois meninos que fazem a Grande Rio. Eles já ganharam muitos prêmios no acesso, fazendo acadêmicos do Cubango. Então, eles vêm ganhando estandarte de ouro atrás de estandarte de ouro e já estão há seis anos na carreira. E agora ficaram em segundo lugar com a Grande Rio. Então, eu acho que Leandro, Leonardo Bora e Gabriel Haddad serão as grandes estrelas do futuro. Acho que falta carnavalesco negro. Acho que falta carnavalesca mulher. Acho que ainda é muito machista, homofóbico. Então, acho que esse meio, a escola de samba, precisa trazer mais artistas de negritude, mais artistas gays assumidos e mais artistas mulheres. Eu sinto falta. Você tem que ter olho, você tem que ter ouvidos. Então, pode ser uma conversa de bêbado na esquina, pode ser uma notícia de jornal, pode ser um grito de uma pessoa na rua. Então, eu acho que o nascimento de um enredo tem uma questão do recorte, do ângulo de visão. Então, é uma sensibilidade que o artista tem para olhar o mundo. Então, tudo pode ser enredo, tudo. Eu me lembro que há dois anos atrás a professora Rosa Magalhães fez enredo sobre a pedra. Então, pedra. Pedra era o enredo dela na Estácio de Sá e ela começa com a idade da pedra e termina com a pedra que o astronauta trouxe da Lua para ser estudada na NASA. Então, mais importante do que o grande assunto do enredo é o recorte que você vai dar quando você entra nele. Então, os enredos vêm de todas as partes. Agora, o importante é que ele toque o coração de quem vai desfilar, dançar e cantar. Então, não gosto de enredos muito distantes do povo, não gosto de enredos muito complicados. Eu acho que é melhor você falar sobre coisas que as pessoas saibam do que elas estão cantando e dançando. Milton, como surgiu o convite para você comentar o Carnaval Carioca? Olha, quando eu virei carnavalesco em 93, eu olhei o panorama do Carnaval Carioca e eu disse Nossa, só tem careta, só tem gente feia, só tem gente chata. Então, eu vou fazer o contrário de todo mundo. Eu vou me fantasiar, eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou curtir. Então, eu acho que você olha o panorama e você vê onde está o espaço para você entrar. Porque se eu tentasse ser igual ao Joãozinho 30, não ia dar certo. Se eu tentasse copiar qualquer outro, eu ia ser uma cópia. Então, eu disse assim, Milton, qual é o espaço que você tem nesse panorama do Carnaval Carioca? Aí eu criei esse personagem alegre, enfeitado, engraçado. E aí o personagem deu super certo. Eu vim desde 93 nas quadras de escola de samba, vivendo com a multidão de Carnaval. Então, quando chega ali por 2010, que eu já tinha feito as transmissões do Festival de Parintins pela Band, eu já tinha feito o Carnaval do Grupo de Acesso pelo Carnaval do Povão, do Jorge Perinjeiro, eu já estava meio que preparado, enquanto personagem, para chegar na Vênus platinada. Só que aí eu questionava se dava espaço para mim lá, porque eu sou muito louco, eu sou muito engraçado, eu sou muito viado, eu sou muito atacado, eu sou muito enlouquecido. Então, eu dizia, nossa, será que eles vão me chamar? Aí é o último Carnaval que eu fiz em 2010. Eu fiquei desempregado em 2011, 2012. Quando foi, 2013, enfim, a TV Globo me chamou e eu emplaquei direto. Em 2013, eu fiz o acesso e já fiz a transmissão do Grupo Especial. Então, o público já me conhecia, o público já sabia quem eu era. Só faltava me darem a chance de eu estar lá, porque o pessoal... Hoje, se eu vou numa quadra de escola de samba, é uma loucura. Então, é uma gritaria, é um escândalo. E eu adoro. E eu nasci para isso. E eu quero isso. Então, eu não fico no camarote, eu fico lá embaixo com o povo. E eu bato sete mil selfies, que eu não sei para onde vão. Essas selfies devem tudo para a boca do sapo. Bom, de qualquer forma, esse personagem, eu criei ele por saber que tinha um espaço. O carnaval era muito sério. As pessoas eram muito pouco carnavalescas. Aí eu digo, nossa, deixa eu fazer um personagem. E aí, deu super certo. Mercadão de Madureira, café com rosa, magalhães, achiquérrima. Titi, a senhora só aceita passear no Mercadão. Foi um prazer. O povo que gosta de carnaval, adora esse meu personagem. Só que, junto com isso, junto com o personagem, eu estudo muito. Eu estudo demais para me preparar para poder falar sobre a grandeza dessas comunidades. Então, eu tenho muito estudo, eu tenho o personagem engraçado e eu tenho essa coisa de nascer ator. Eu nasci ator. Então, eu adoro a câmera, adoro o palco, adoro a luz. Então, ali é meio que o meu quintal de casa. Ali é a minha zona de conforto. Então, quando eles dizem no ar, eu adoro. Porque no ar, eu nasci para estar no ar. No ar. Então, no ar, meu amor, meu parto, o meu parto foi no ar. No ar. Milton, muito obrigado. Vai ser minha madrinha agora, Milton. Será que ele aceita? Milton, você aceita ser madrinha de ousado? Para brilhar no rio. Ousado, venha, venha, ousado, venha ousar aqui no Rio comigo, eu e você. Só que eu vou acabar contigo, ousado. Tudo bem forte, não. Porque na hora que eu botar meu esplendor de plumas, eu vou dar na tua cara com as minhas plumas. Vai ser um espetáculo. Adoro. Milton, muito obrigado pela entrevista. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Se eu te amo, Milton Cunha. Ai, não vejo a hora. Beijo, beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. Felicidade. Adorei, adorei. Bate papo maravilhoso com o Milton. Milton, forte abraço. Muito obrigado de coração. Até a próxima, né, querida? Tchau, tchau. Obrigado.